Essa aqui você conhece, ok? Vamos louvar com a gente? Só os crecheiros de alegria vão cuidar com a gente nessa hora, vem! Não tenho motivos pra ficar comigo, na vida que eu tenho não vou reclamar Jesus está comigo, Jesus é meu amigo E do seu grande amor nada pode me separar Não tenho motivos pra ficar comigo, na vida que eu tenho não vou reclamar Jesus está comigo, Jesus é meu amigo E do seu grande amor nada pode me separar Jesus está comigo E do seu grande amor nada pode me separar E a felicidade Não sai de mim Me deixa assim Com uma grande vontade De sair por aí Dizer que vivo alegre E a felicidade Não sai de mim Me deixa assim Com uma grande vontade De sair por aí Dizer que vivo alegre Eu vivo na alegria Eu vivo todo dia Eu vivo na alegria Na alegria do Senhor Eu vivo na alegria Eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, na alegria do Senhor Eu vivo na alegria, na alegria do Senhor E a felicidade não sai de mim Me deixa assim, com a grande vontade De sair por aí, dizer que vivo alegre E a felicidade não sai de mim Me deixa assim, com a grande vontade De sair por aí, dizer que vivo alegre Com Jesus, eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Na alegria do Senhor Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, na alegria do Senhor Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Na alegria do Senhor, eu vivo na alegria Só quem tá feliz com Jesus, vem, na bola, na mão Diga pro inferno inteiro, ouvir Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, na alegria do Senhor Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, na alegria do Senhor Eu vivo na alegria Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria, eu vivo todo dia Eu vivo na alegria do Senhor 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 A nossa alegria vem do Senhor! Aleluia!